Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios agora o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que é candidato ao Senado nas eleições deste ano. Ele está percorrendo vários municípios de Mato Grosso do Sul e hoje está cumprindo a agenda aqui em Três Lagoas. Mandetta, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao RCN Notícias. Bom dia, Ana, bom dia, Três Lagoas. Que prazer estar aqui. Estou visitando vários municípios, estou, mas hoje eu estou com meu coração e alma dentro da minha Três Lagoas. Feliz de estar aqui. Vamos falar um pouquinho dessa agenda. A gente tem bastante assunto pra abordar com o senhor, mas primeiro eu queria falar um pouquinho do que o senhor está abordando, percorrendo esses municípios, está conversando com a população aqui em Três Lagoas. Inclusive está aqui junto com o vereador Marcos Bazé, que a gente sabe, que é do seu mesmo partido. Primeiro de caminhadas, né, do mesmo partido, não só o vereador Marcos Bazé, mas a admiração que eu tenho pela família na pauta de educação, ela é de longa data, né, não só da professora Terezinha, mas de toda a família. Quando a gente começa uma caminhada dessa, primeiro a gente estuda quais são as macropolíticas. Então, olha, Três Lagoas, o polo de industrialização, o papel celulose, a fábrica de fertilizantes, o relacionamento com São Paulo. Agora, o entendimento do que, de qual é o sentimento da população, de qual é a angústia das mães, como é que é o sistema de saúde, o que a gente já fez pra trás pra melhorar. Eu, como ministro, o hospital regional aqui de Três Lagoas, eu mandei equipar inteirinho, do térreo até o último, todos os equipamentos, todo o centro cirúrgico, todo o CTI, todos os equipamentos, com receio de acontecer aquelas coisas. Inaugura o prédio e depois vem, todo mundo, vem a bandinha, toca música, a população fala, bom, agora vai abrir, o cara fala, não, agora que nós vamos começar a andar atrás do equipamento. Então, como eu sabia que faltava um ano e meio, mais ou menos, pra terminar a obra, eu falei, já vou dar o recurso integral depositado, vocês já comprem os equipamentos pra quando inaugurar, inaugurar o prédio com os equipamentos e façam uma boa seleção de pessoas, porque saúde é a enfermagem, é o carinho, é o médico, é a recepcionista, é a manutenção. Essa é a parte do serviço, mas sem equipamento não ia. Então, vim olhar, vim ver como está, eu dialogo muito com os universitários daqui, a apreensão deles, que não tinha um local pra fazer um internato, me reuni com eles pra primeiro conseguir fazer lá no Nossa Senhora Auxiliadora, agora preparar esse hospital pra ser também um hospital escola, a gente tem um polo universitário importante aqui. Enfim, aí a gente entra pro dia a dia da cidade, aí a gente vai dialogando agora com as pessoas pra ver como que elas enxergam a representação do nosso Estado em Brasília. Se eles querem um senador de um tema só, se eles querem um senador de vários temas, se são as políticas sociais, se é educação, assistência social, saúde, gente, esporte, cultura, lazer, juventude, esse é o caminho que eu vou. E tem outros que falam, não, eu vou defender este setor. Se eles querem defender esse setor, aí eles vão. Bom, e primeiro eu queria saber, qual a avaliação que o senhor faz do período em que o senhor esteve à frente do Ministério da Saúde? A gente sabe que o senhor ficou bastante conhecido nacionalmente, né, por conta do trabalho à frente do Ministério da Saúde, e depois, aí com toda a polêmica em relação à vacinação, à Covid, o senhor teve um destaque muito importante. O senhor acredita que a tua participação no Ministério contribuiu, ajudou, o senhor ficou mais reconhecido, passou a ser uma pessoa mais respeitada, ou isso acabou atrapalhando? Olha, eu sempre carreguei comigo uma responsabilidade grande por ser um ministro Mato Grosso do Sul. A gente tem há muitos anos que a gente não tinha uma grande representação política nacional. E essa geração que veio, que a gente chama geração Mato Grosso do Sul, na representação, ela acabou sendo uma expoência nacional. Então, você tinha lá a Tereza no Ministério da Agricultura, você tinha... Eu estava no Ministério da Saúde, que é, em Mato Grosso do Sul, com dois ministros de Estado. Não me recordo, desde a divisão do Estado, ou antes, não me recordo disso ter ocorrido. Então, a gente tinha que fazer bonito, aquela coisa assim, o paulista olha para a gente, o mineiro olha para a gente. Então, a atuação também tinha essa preocupação com o nosso nome, com o nosso Estado. Eu trabalhei o ano de 2019, que era o ano anterior à pandemia, basicamente ligando os prefeitos ao Ministério e os secretários municipais de saúde. Foi o ano da atenção básica, atenção primária, os meus agentes comunitários de saúde, a lei dos afazeres. Os agentes agora, na visita, hoje, eles não podem nada além do que preencher uma ficha. Então, nós mudamos, agora eles começam o curso técnico, eles vão poder aferir uma pressão arterial, eles vão poder pegar um aparelhinho na ponta do seu dedo e ver como é que está a diabetes. Quer dizer, isso tudo ligado à atenção primária. Dialogava muito e gosto muito, sou amigo de... Anterior à presença do guerreiro na prefeitura, mas anterior a isso, sempre eu tive como um companheiro, como um amigo, e faz um bom trabalho, uma equipe boa. Falei, o que eu posso fazer para ajudar as cidades? Então, 2019 foi o ano das cidades, atenção primária. Novo financiamento da atenção primária, mérito para desempenho. Olha, preciso, sei lá, vamos dar um exemplo. Cidade tal tem uma mortalidade infantil de 12 pontos. Ela tem que baixar de 12 para 10, é a meta dela. Tome o dinheiro que você precisa para baixar, mas se você abaixar, eu te dou o dobro. Se você não abaixar, você não vai mais ter. Então, é uma nova maneira de você colocar o problema e sentar a estrutura de saúde com a cidade para resolver aquele problema daquela cidade. Às vezes, numa cidade o problema é dengue, na outra cidade é leishmaniose, na outra cidade, sei lá, é mortalidade materna. Cada cidade tem que ter o seu plano de saúde. Então, foi um ano todinho dedicado à atenção primária, para dentro do Brasil e para o SUS no mundo. O SUS estava muito mal colocado, então eu reposicionei com os Estados Unidos, com a Inglaterra. Um ano de alinhamento. O segundo ano, que seria o ano da hospitalar, que é o ano da atenção especializada, a gente começa a organizar pela base, na atenção primária, e no segundo ano era especializada. Aí veio a pandemia. Aí, todas as atenções, não só do Brasil, mas do planeta, né? Aquilo, aquele vírus, ele não atacava só o indivíduo. Todo mundo se preocupava, puxa, se eu pegar minha mãe, meu pai, minha avó, lógico, um risco de uma doença nova, grave, pouquíssimo conhecida, todo mundo ansioso, mas ele atacava a própria sociedade, ele atacava o sistema inteiro. Então, ele tinha reflexo na educação, reflexo no esporte, na cultura, em toda a sociedade. Não só do Brasil, como do mundo. Nova Iorque parou. Porto de Roterdã parou. China parou. Alemanha parou. Itália parou. Assim, foi geral. Caiu o sistema de saúde da Califórnia, da Flórida. Aqui do lado, no Equador, foi o país da América do Sul que teve a pior resposta. Eram pessoas na rua, sem atendimento. Nos Estados Unidos, caminhão frigorífico, não tinha condição de fazer enterro, porque não tinha velocidade. Quer dizer, uma coisa que a gente parecia um filme de ficção científica. Aquilo, você olhava e falava, gente, vamos, calma, né? O que eu fiz foi falar, calma, vamos parar, vamos organizar esse sistema, vamos aumentar os leitos, o máximo que a gente puder aumentar, vamos evitar de pegar essa doença. Então, lava a mão, vamos guardar uma distância. Se você não for absolutamente necessário, não faz aglutinação. Alguns lugares com hábitos culturais, quer dizer, eu falava lá, Mato Grosso do Sul, não toma mais tereré em roda. Por quê? Vai passar de boca em boca. Se um tiver, Guia Lopes da Laguna, logo no começo, a cidade com o maior número de casos no Brasil, Guia Lopes. Por quê? Um caminhoneiro chegou, desceu, tomou uma roda de tereré, tomou, daquela roda de tereré foram 268 casos numa cidadezinha como Guia Lopes, que não tinha estrutura para enfrentar. Então, dialogar com o Brasil. Estava todo mundo muito assustado. Então, como não se fazia aquela coisa institucional de fazer uma propaganda na televisão, igual foi feito para o HIV, olha, faça assim, assim, uma propaganda, não tinha aquilo. Então, cabia ao ministro dar as informações para que as pessoas fizessem a sua linha de defesa dentro de casa. Tenho certeza que você organizou aquela sua tia, sua mãe, você falou, opa, o jovem que queria sair para a balada, você falou, vamos dar uma segurada para a gente poder dar a chance das pessoas lutarem pela vida. da China fechou a exportação de tudo. Não tinha máscara, não tinha... Às vezes as pessoas falam assim, mas por que aquela agulhinha que a gente põe para pôr o soro, parece uma borboletinha, aquilo é tudo China. O estoque brasileiro estava indo para o zero, você podia ter o soro no hospital inteiro, mas se você não tiver aquela agulhinha, o soro não vai entrar na sua vez. Então, momento de profunda reorganização do sistema e eu fiz o que a minha equipe, que era muito técnica e o que eu acreditava ser correto. O senhor teve um papel importante durante a pandemia quanto ministro? Acho que sim. Eu fico muito feliz, eu vou no Pantanal, estou lá na Baixada Pantaneira, pessoas humildes falam, eu escutei o que você falou, eu dei uma organizada lá em casa, porque a primeira coisa que a pessoa tem que ter para se organizar é informação. O papel da imprensa foi fundamental. Quando eu fazia o boletim, as rádios, os blogs, as televisões, os jornais captavam aquela informação e é a maneira mais eficaz de você evitar a boataria, o fake news, é você esclarecer com uma fonte com credibilidade. Então, naquele início, o SUS ficou junto, ficou muito coeso, ficou muito próximo. Eu me lembro que o Wanderson, que era um que trabalhava comigo do lado, ele é enfermeiro pós-graduado, ele é especialista em gestão de epidemias para a Organização Mundial de Saúde, para os Estados Unidos, para o Brasil e África. Ele é uma sumidade, aquele cara. E ele chegou e falou assim, ó, não pode mais vir de terno e gravata, porque o terno não lava todo dia, e isso daí vai acabar sendo um elemento de contaminação, esse vírus é de superfície e tal, é para vir com uma camisa e trocar a camisa meio dia, para a gente estar mais despreocupado. Aí ele falou, e vai fazer o uso de um colete para poder lavar. Então, você lava esse colete à noite, pega dois coletes para cada um. O fato daquilo dali ter sido feito dessa maneira e a gente ter passado aquilo dali, aquilo foi um fator de união do SUS. O SUS, os enfermeiros, os médicos que estavam na ponta e olha que o Brasil foi o país que mais perdeu médicos e enfermeiros, mais de 1.200. Esse pessoal foi para frente da linha de tiro. Você não ouviu falar de um enfermeiro, um médico, um fisioterapeuta que tenha se negado, não vou, não teve greve, não teve nada, o pessoal, o SUS, foi, foi o elemento principal dessa pandemia. Foi um fator de união, mas de desunião, por exemplo, o senhor Bolsonaro, enfim, ter daqueles que eram a favor da cloroquina, aqueles que não eram, e aí como o senhor... Aí já foi uma outra fase. Como que foi essa ruptura? Olha, eu nunca discuti com o presidente, que eu briguei, nada, não. Eu disse o que eu sabia, o que eu tinha estudado, o que minha equipe estudava. Aquilo era um caminho. ele, a época, eu acho que o ministro da Economia, o Guedes, eu acho que ele foi o... Ele falou, olha, entre a economia e a saúde, temos que ficar com a economia. Começou essa coisa. Eu falava, gente, mas são duas crises que o presidente não tem responsabilidade. Esse vírus veio lá da China, ele está parando o mundo inteiro. As pessoas agora, todos os líderes do mundo estão tentando preservar a vida, sabendo e explicando para as pessoas que, olha, isso daqui vai ter reflexo na economia, porque ninguém para o planeta Terra e só você não vai ter problema. Vai ter, mesmo que você não parasse. Mas eu acho que prevaleceu a ideia deles, do Paulo Guedes, do pessoal que estava ali no entorno, que achava que esse vírus ia ser igual uma gripe de virose. Ah, tudo bem, ela é grave, mas em quatro meses, todo mundo vai pegar, vai ter anticorpo, não precisa comprar vacina, não precisa nada, porque vai ter a vacina natural de quem pega. Só que a academia americana, a europeia, a Israel, já tinham dado as notas técnicas que não ia ser assim. Mas ele acreditou que ia. Aí eu disse ao presidente, olha, eu posso ir até aqui. Eu não posso endossar um remédio. Se tiver 0,1% demonstrado que melhora, eu vou lá e falo, olha, esse daqui tem 0,1%, é melhor do que nada. Mas se não tiver comprovação, eu não posso, não dá para mim sair, não é possível. Aí vai substituir, eu falei, tá bom. Esse foi o motivo da sua saída do Ministério da Saúde, então? Eu acho que foi um conjunto da obra, né? Conjunto do quê? Era muita coisa, né? Era uma doença nova. A curiosidade e a necessidade de informação trazia muita imprensa para cima de mim. Eu chegava no Ministério da Saúde, eu chegava às 6 horas da manhã, eles estavam de plantão na porta. Era o dia inteiro, as pessoas queriam informação. Mas o fato de o senhor não ter feito o que o Bolsonaro queria, foi o fator que fez com que o senhor deixasse o Ministério? Bom, se você nomeia um ministro ou se um prefeito nomeia um secretário, o secretário tem a função de te assessorar. Eu levei um assessoramento técnico, falei, olha, é isso aqui. Ele tinha outros assessores, outra lógica, ele preferiu outra lógica. Quem foi eleito é ele. Ele chegou para mim e falou, não vou mais precisar de você como ministro. Falei, presidente, boa sorte, cuidado. A culpa de tantas mortes no Brasil, o senhor acha que foi culpa de quem? Não dá para colocar culpa em um. Mas que, claramente, o mundo não está preparado para isso, não está. aqui no Brasil não foi diferente. Aqui a gente teve uma desarticulação, por exemplo, do comando. Então, você tinha um prefeito de uma cidade que fechava o comércio e o outro do lado falava, vou abrir o comércio. Aí você tinha uma eleição municipal no meio que os prefeitos queriam ficar bem com todo mundo, então abre o bar. Opa, aumentou a doença, fecha. Quer dizer, ficou completamente sem comando aquilo dali. Prejudicou muito, porque deixou de ter uma nota técnica e o parâmetro nacional. Porque quando houve a troca de ministro, tentou-se um segundo ministro médico, ficou 20 dias, eu acho que era o Taj, era impossível para alguém que estuda e se dedica fazer uma coisa diferente do que eu. Aí ele chamou um militar, que não era da área, porque tem militares da saúde, né? Ele não trouxe da arma de saúde, ele trouxe da arma militar, mas mais elementar de logística. Mas logística, assim, vamos levar, sei lá, tantos culturnos para lá, tantas bombas para cá. Saúde é muito sofisticada, ela é muito especializada, né? Então ali o SUS fragmentou, aí saiu, saiu Trelagoas falando uma língua, Campo Grande outra, São José do Rio Preto outra, o governador de São Paulo uma coisa, o governador da Bahia outra, aí nós entramos numa babel, aquilo é muito ruim, e é um fator de mortalidade, nós tivemos a politização da conduta médica, então aí tinha médico que defende, médico que não defende, a população estava do outro lado, falou, mas afinal de contas, e eu faço o quê? Uma doença que assustava muito, a pessoa falava, não, eu quero tomar, me dá tudo que tem aí, eu vou tomar esse, eu vi pessoas com hepatite medicamentosa, porque aquela ivermectina tinha gente que estava tomando achando que era vitamina, então eu vou tomar todos os dias para eu evitar ter o problema, aquilo dali, se você der Ivomec para o gado, por exemplo, que é muito usado, se você der todo dia Ivomec para o gado, o gado chega uma hora que morre, e a gente viu gente de, então é um conjunto, né, Manaus, olha, cuidado com Manaus, Manaus, não chega caminhão, não chega carro, as coisas só chegam de barco ou de avião, oxigênio não pode faltar, porque não pode ir de avião, senão explode o avião, para mandar de barco de Belém do Pará para Manaus, quatro dias, três dias, cinco dias, oxigênio se acabou, em três minutos você começa sofrimento cerebral, em sete minutos você já tem uma parcela do seu, em dez minutos sem oxigênio você morreu, aí você falta oxigênio, as crianças que estavam na aldeia e neonatal, elas não são perdas por covid, o cara que estava com apendicite, o outro que estava infartado, eles todos precisam de oxigênio, não tem, você vai fazendo o que a gente chama de colapso, que é, você pode ter o dinheiro, você pode ter o cartãozinho do plano, você pode ter a ordem judicial, você tem o SUS na Constituição, mas não existe o sistema, era contra aquilo que a gente lutava. E como que o senhor avalia hoje, passado todo esse período, dois anos, desde o início da pandemia, ainda a covid está aí presente, infelizmente pessoas ainda morrendo, claro que não na mesma proporção que no início da pandemia, mas casos ainda sendo registrados, como que o senhor avalia isso, essa vacina? É uma doença que ela tem a sua característica, ela está escrevendo a sua história, o que a gente conseguiu através do SUS foi uma diminuição da gravidade através das vacinas, as vacinas não são esterilizantes, vacinas que, como por exemplo, febre amarela, você toma uma vez e acabou, você está vacinada para o resto da vida, as pessoas têm essa impressão de vacina, polio, paralisia infantil, me vacinei, não preciso tomar outra vacina mais para frente. Esses vírus respiratórios, aquela vacina da gripe, elas são chamadas vacinas de controle, para diminuir a gravidade, então menos gente procura o hospital, embora o vírus esteja aí circulando, é comum hoje você falar, ah, eu estou, fulano de tal testou para Covid, está em casa, aí as pessoas falam assim, não, mas agora a doença está leve, né, como se, então, agora, o que a gente tem que entender, Ana, é que essa doença, ela não atacou só o indivíduo, ela atacou a sociedade, então você tem, por exemplo, 30% dos jovens não voltaram para o ensino médio, abandonaram, você tem crianças que ficaram em casa à distância, com aquela, ensino à distância, que não aprenderam nada e passaram de ano, então você tem criança no quarto ano do ensino fundamental que não alfabetizou, você tem drama na educação que é fruto da pandemia, e isso vai ser de longo prazo, você tem um problema na economia com inflação, inflação de alimento, ó, não fizemos estoque regulador, o alimento está lá em cima, está muito caro, então a gente volta a ter insegurança alimentar, isso fruto da pandemia, então entender que essa pandemia, ela tem a parte de saúde, ela tem o problema individual das pessoas, ela tinha o problema de aumentar a rede e tal, mas ela atacou tudo, você sabe que exportação, por exemplo, não tem container, teve a guerra dos containers, não tem como colocar dentro do navio, não pode sair, e assim por diante, não tem um setor turismo, lazer. Todos os setores. Acho que o governo federal falou em algum momento em toda essa situação, poderia ter sido menos doloroso essa situação que chegou, é claro que é uma questão mundial, mas o senhor acha que o governo federal falhou em alguma parte? Eu não sou, eu não gosto de engenheiro de obra pronta, depois que está pronto o cara fala, ah, devia ter feito assim, assado, não, peraí, eu acho que o Brasil, ele tem um papel muito forte no sistema de saúde das Américas, principalmente da América do Sul, isso teria sido mais uma oportunidade, por exemplo, vacina, o Brasil poderia ter dado escala para Paraguai, Equador, eles não têm, e isso daí, é assim que você constrói a liderança regional, talvez, por exemplo, uma articulação em bloco na América do Sul, liderada pelo Brasil, poderia ter sido um caminho diferente do que a gente falar, não, é só nós aqui, não conhecemos mais ninguém, é mau negócio, o Paraguai não está vacinado, a Argentina não está vacinada, dizendo a época, aqui dentro do Brasil, quando a gente fala politização, é para os dois lados, teve a conduta equivocada em alguns pontos, e o outro lado, a oposição, tensionando como se aquilo dali fosse importante para a dividenda eleitoral, e ali a gente estava num problema de vida, né, faltou a internet, por mais que tenham tentado, mas ela se tornou, ali foi a, todo dia vinha um cara com um jaleco branco, falando, eu sou o doutor fulano de tal, eu tenho uma fórmula aqui, é maravilhosa, eu quero compartilhar com vocês, e a pessoa ligava para ele, e falava, o tratamento aqui é 5 mil reais, gente que enriqueceu barbaridade, o Conselho Federal de Medicina não deu uma nota técnica falando, atenção médicos, é daqui até aqui, daqui até ali, então você vai vendo, não é, é a sociedade como um todo, e eu acho que a gente tem que agora, na parte de saúde, parar, falar, vamos lá, aconteceu assim, o que foi feito, o que a gente poderia ter feito diferente para se preparar, porque infelizmente, outras virão, é cíclico isso, você nunca sabe quando que você pode ter uma variante, pode acontecer daqui a um ano, agora, quando pode aparecer daqui a 100 anos, né, a gripe espanhola foi em 1917, nós fomos ter uma outra pandemia gravíssima em 2020, então foram 103 anos de intervalo entre uma e outra, mas nos últimos 20 anos, nós tivemos MERS, SARS, H1N1, nós tivemos 3 ou 4, o ser humano está desmatando, ele está entrando dentro de bioma, o hospedeiro do vírus que existia morre, esse vírus tem que ir para algum lugar, vai para cima de você, então, se preparar melhor, né, deixar as coisas, não existia lei, por exemplo, nenhuma sobre situação de emergência nessa situação, não existia legislação, ninguém pensou em fazer uma lei para amparar uma situação daquela, então, o legislativo tem que falar, vem cá, se acontecer isso, como é que organiza, como é que se faz um comitê gestor, todos esses gestores do Brasil inseguros, porque o pessoal falava assim, tem que comprar o respirador, tem que comprar a máscara, a máscara custava 4 centavos, virou 14 reais, aí o secretário estava lá e falava, olha, eu vou ter que comprar, porque se não tiver a máscara, não dá para fazer nada, aí vem o tribunal de contas, ele fala, o senhor comprou uma máscara que custava 4 centavos, comprou por 2 reais e 50, sobrepreço, os gestores foram penalizados, então, tem que também, a corte de contas, falar assim, como é que se faz isso numa situação de, então, assim, eu acho que, em vez da gente fazer, politizar ainda mais, eu acho que a gente tem que aprender, e ver que outras podem vir, e que a gente tem que estar melhor preparado, o que eu despreparo foi a tônica dessa pandemia. Bom, mas aproveitando aqui, a gente, claro, não poderia deixar de falar desses assuntos com o Mandetta, porque foi ministro da Saúde, e ganhou bastante notoriedade, quando esteve à frente do cargo, mas agora o senhor está colocando o teu nome, para concorrer ao Senado, o porquê dessa decisão, Mandetta, agora nesse momento, e pelo União Brasil? Bom, eu nunca deixei o partido, eu só tenho um partido, eu continuei, foi uma fusão, eu continuo no meu, no meu partido original, eu fui duas vezes deputado federal, aqui para o Mato Grosso do Sul, em 2018, eu não achei, nada me encantava ali naquele momento, tinha sido um mandato assim, 2014, 2018, foi um ano de fora Dilma, um ano de fora Cunha, um ano de fora Temer, no quarto ano, eu falei, fora eu, chega, vamos ver outras pessoas, aí me chamaram, eu fui fazer o trabalho no Ministério da Saúde, eu deixei o Ministério da Saúde, e comecei a estudar muito o impacto dessa pandemia, por que as coisas foram como foram, e o que vai ser daqui para frente, o drama da educação é o mais perverso de todos, é como se você tivesse uma corrida de 100 metros, e uma parte da população saísse com 80 metros de frente de outra parte, e agora é como você falasse assim, ó, e essa turma que estava lá, 80 metros para trás, nem na pista vai estar, essa dívida social brasileira, ela só é passível de ser quitada, se é que será quitada um dia, através de educação, então talvez seja, uma representação para colocar isso na pauta, o nosso estado, é um dos estados, onde tem o maior volume de feminicídio, e de violência contra a mulher no Brasil, talvez essa pauta tenha que ser colocada de uma maneira mais incisiva, nessas eleições e na representação, a pauta de economia, geração de emprego, renda, a gente tem recebido empresas, eu passei agora em Ribas do Rio Pário, parece um faroeste, tem poeira, carro, gente, prédio, ok, lembra quanto que Três Lagoas sofreu do impacto da primeira industrialização na época, do início do processo de papel celulose, eu vim aqui para tentar organizar na época, explodir o DST, AIDS, violência, estupro, porque o início é assim, poxa, se a gente já teve uma experiência, que custou caro aqui para Três Lagoas, uma década, até as coisas se ajeitarem, por que que não prepararam melhor a pequena Ribas do Rio Pardo, que tem muito menos musculatura, que Três Lagoas tinha na época, eu estou vendo lá, não tem saneamento básico, não tem nada, esse tipo de representação no Senado me interessa e interessa muita gente, você tem independência em relação ao presidente A, B ou C, para você defender o seu estado, é fundamental, chegar lá e falar, eu estou aqui porque essa pessoa me elegeu, não é inteligente para nós, porque eu fico refém do raciocínio daquela pessoa, que pode ter interesses diferentes do de Mato Grosso do Sul, ah, mas nós vamos fazer uma rota bioceânica e tudo vai mudar, vamos ter uma ponte sobre Porto Murtinho e vai mudar, nós já tivemos essa experiência antes, na ponte sobre o Rio Paraná, nós já tivemos essa experiência com a construção das hidrelétricas, o Mato Grosso do Sul paga a terceira energia mais cara do Brasil, nosso estado, você pega aqui o complexo, o Urbupungá ele é solteiro, há quantos anos está aqui? Você pega Porto Primavera, você pega o Rio Paraná, o Rio de hidrelétrica, o manancial de água é praticamente todo de Mato Grosso do Sul, você pega Itaipu, a bacia do Rio Paraguai inteira, por que a nossa tem que ser a terceira mais cara? As linhas de transmissão estão aqui, o que é que acontece? Isso é representação para o Senado, senador, ele defende os interesses do Estado de Mato Grosso do Sul, na Câmara você defende uma parcela da população, nosso país, nosso Estado tem oito deputados federais, São Paulo acho que são 81, 83, porque lá mora muito mais gente, no Senado não, é onde a federação se iguala, é um senador sendo eleito por Mato Grosso do Sul, um por São Paulo, um por Roraima, um pelo Rio Grande do Sul, um pela Bahia, então o peso da representação aumenta muito, a gente chega lá para falar assim, não, eu vou lá lutar pelo, sei lá, pelo agro, já tem uma série de defensores do agro, aliás, a bancada ruralista é a maior, dentro do Congresso, Ok, mas quem que vai ter o tema horizontal? Vamos discutir meio ambiente? O que que está acontecendo com o bioma em torno de Três Lagoas? Nós temos uma floresta plantada de eucalipto gigantesca, e vai ficar cada vez maior, ora, essa é um tipo de floresta que não tem fruta, se ela não tem fruta, ela não tem pássaro, se ela não tem pássaro, ela não tem uma, a cadeia ecológica quebra, não tem tamanduá, não tem mais a fauna que controla a formiga, como que está controlando a formiga? Com formicida, com inseticida, toneladas e toneladas, epa, quem é que está monitorando isso? O lençol freático está aqui embaixo da gente, nós estamos bebendo água, a gente dá banho em criança, tem alguém cuidando? Esse tipo de cuidado com as coisas, você tem que ter uma representação muito horizontal, que se preocupe, que não seja preso a um único setor, senão eu falo, eu estou preso a esse setor, eu não posso fazer nada sobre isso, então é por isso que eu vou para o Senado, para mexer com pessoas, e estou andando e estou sentindo um, 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 uma sensação, as pessoas muito quietas, as pessoas muito, parece que já decidiram o voto, não falam, o eleitor está quieto, ele está olhando, porque está tanta briga, esse negócio de Lula e Bolsonaro, está tão, que se o cara faz uma manifestação dentro da casa, irmão, briga com o irmão, com a sogra, com a tia, a polarização, o cara fala, não posso dar um like, senão o mundo acaba, então está todo mundo muito quieto, quando eu vou conversando, as pessoas estão com fome, o agrobusiness está muito rico, mas o prato está muito pobre, tem alguma coisa de errada em você ser o maior produtor de alimento, e não ter condição de abastecer o prato, aí entra a política de armazenamento, estoque regulador, pararam de fazer os armazéns da Conab, 28 no estado vazios, então esse tipo de situação que eu estou vendo, está me levando cada vez mais a entender, que a decisão de fazer esse debate para o Senado, é a mais necessária nesse momento, para a vida democrática do nosso estado. Está certo, Mandetta, a gente quer agradecer pela tua presença, é sempre muito bom conversar com o Mandetta, tem bastante conhecimento, e a gente quer desejar boa sorte na sua caminhada, viu? Para nós todos, para Três Lagoas, para Mato Grosso do Sul, e paz, gente, calma, outras eleições virão, calma, a gente não precisa brigar, famílias, fica calmo, a gente lutou tanto para ter eleições diretas, era um movimento chamado Direta Já, eu achava que se a gente votasse para presidente, todos os nossos problemas iam acabar, eu tinha 18 anos, mal sabia que nós íamos chegar numa dessa, então calma, mas vamos acreditar que a democracia é o melhor caminho, e vamos rezar, que nosso Senhor Jesus Cristo, respeito todos os credos, Nossa Senhora Auxiliadora, proteja o lar de cada um que a gente tem a saúde, calma e sabedoria para votar, vai dar tudo certo. Amém! Até aí, a gente conversou hoje com Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, candidato ao Senado, nas eleições deste ano, pelo União Brasil.